O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. O mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. O céu, quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O céu há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. O mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. O céu, quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O céu O céu O céu O céu O céu Obrigado.